Você sabe pra que que serve essa pecinha pequenininha aqui? O nome dela é contato deslizante e é muito usada em portões de garagem que possuem um portão social acoplado, ou seja, dentro dele. Ela simplesmente abre e fecha um contato dependendo da posição do portão. Quer aprender passo a passo como instalar essa mocinha aqui? Galera, essa peça se chama contato deslizante. Ela possui duas partes, uma fixa e outra móvel. Na parte móvel tem uma mola que faz a movimentação do contato. Quando o portão está fechado, essa mola é pressionada forçando a conexão entre dois pontos e dá continuidade à corrente. Quando o portão está aberto, essa mola volta ao estado normal. Nessa hora não há continuidade, pois as partes do contato estão separadas. A parte móvel com a mola vai no portão. Vamos precisar marcar o gabarito e furar para encaixar como eu estou mostrando aqui no vídeo. A parte fixa vai no batente do portão, no mesmo alinhamento da parte móvel. Minha sugestão é que você instale primeiro uma parte e depois meça novamente e instale a outra. O cabo vai vir do interfone, entrar no batente do portão e conectar a parte fixa do contato deslizante. Já a parte móvel do contato será conectada a outro pedaço de cabo, que passará por dentro do portão, vai descer por dentro do portão social e alimentar a fechadura elétrica. Vamos começar a furar então. Estou usando aqui a furadeira e parafusadeira, a bateria 18V, modelo TE-CD18-2LI da Ariel. Ela já vem com bateria de 2Ah, maleta e carregador. Caso você queira usar uma bateria que dura um pouco mais de tempo, é só trocar. Como esse modelo de 4Ah que eu tenho aqui, por exemplo. Marcamos o local que queremos instalar o contato e vamos começar a furar com uma broca mais fina para dar a guia para a outra broca que é um pouco maior. Será necessário fazer dois furos, um próximo ao outro. Toma cuidado. Use as brocas certas e o encaixe do contato vai ficar perfeito. O próximo passo é abrir os buracos. Para isso, vamos usar uma broca de 15-32 para aço rápido. Comece alargando os furos já feitos com a broca mais fina. Lembre-se que os furos precisam estar praticamente um em cima do outro para não ficar feio na hora de dar acabamento. Abra os furos e depois lixe para dar um acabamento melhor. Coloque a parte móvel do contato no furo para testar e, estando tudo ok, já marque os dois furos guias para entrar o parafuso e fixar a peça. Eu uso uma chave Philips bem fina para marcar esses dois pontos, mas você também pode usar um lápis ou uma caneta ou o que preferir. Em seguida, use uma broca fina para abrir esse guia. Vá com calma. Nessa hora, quanto mais fina a broca e mais dura o metal, mais fácil da broca quebrar. Fica a dica para quem foi iniciante aí, tá? Hora de passar os cabos por dentro do portão. Como o cabo vem com o contato na ponta do portão, vamos precisar fazer dois furos para ele sair do portão de garagem e entrar no portão social. Esses furos têm que ser bem na quina do portão, pois essa parte do cabo vai ficar exposta para fora e possibilitar a movimentação do portão social. Primeiro, novamente, vamos começar com uma broca mais fina. Depois, vamos trocar de broca e usar uma que seja um pouco mais grossa do que o cabo PP que vamos usar. É bom que tenha uma sobra, pessoal, senão o cabo passa muito justo no furo, podendo danificar a capa de proteção dele. Assim que fizer o primeiro furo, já testa se o cabo vai passar com folga. Estando tudo certo, você pode continuar abrindo os furos necessários. Nas curvas que o cabo tiver que fazer dentro do portão, você vai precisar fazer furos também, pois a sonda guia não consegue fazer uma curva 90 graus dentro de um perfil desse sozinho, né? Esses furos, ao terminar, você pode tampar com alguma massa e pintar posteriormente. Se quiser até dar um ponto de solda ali, fica a seu critério. E o último furo vai sair abaixo da fechadura. Daqui, o cabo sai do portão e entra direto na fechadura. E não se esqueça de sempre abrir um furo com uma broca menor e depois usar uma broca mais grossa para largar, ok? Esse aqui é o trajeto que o nosso cabo vai fazer, pessoal. Ele vem pelo perfil superior do portão da garagem, onde fixamos o contato, sai desse perfil e entra no portão social. Daí ele percorre o perfil do portão social e desce direto para alimentar a fechadura. Vale lembrar que a tensão usada aqui dentro dessa fechadura é de 12 volts. E usamos uma sonda guia primeiro para fazer o trajeto mais fácil. Se você quiser usar um arame também, dá certo, tá? Decapamos o cabo PP e amarramos junto com a sonda e passamos o fit isolante. E chegou na hora boa, puxar o cabo dentro do portão. Eu fiquei guiando o condutor e o Charles puxando. Como falei, as vantagens de se usar cabo PP é porque ele tem dupla isolação. Pode acontecer da parte de proteção se ferir por causa do metal, pessoal. Mas isso é normal. O que eu não recomendo é você usar cabo comum sem ser o PP, que aí você pode ferir a isolação do cabo. Pronto, passamos o cabo. Agora é hora de instalar a parte móvel do contato deslizante. Para fixar o contato, primeiro decapamos a ponta dos cabos PP. Eu estou usando aqui cabo PP 2x1,5. Gosto de usar também terminais tipo pino para garantir melhor a fixação com o parafuso. Só que isso é opcional. Você pode conectar o cabo diretamente também no parafuso. Feito isso, é só encaixar o contato deslizante e parafusar nos furos guias feitos anteriormente. Agora, olha só como a gente faz o fechamento dentro da fechadura. Primeiro a gente decapa a ponta dos cabos PP e em seguida passamos o cabo pelo furo da fechadura. Essas duas pontas vão conectar direto na bobina de 12V da fechadura. Nesse caso aqui, eu recomendo usar terminais. Você pode usar tanto o olhau quanto o garfo, que é o meu caso aqui. Dá mais segurança e um acabamento melhor. Conectar o cabo direto, pessoal, até funciona, mas com o tempo pode apresentar mau contato. Encaixe a tampa da fechadura, parafuso e essa parte aí foi finalizada. Hora de fixar a parte fixa do contato deslizante no batente do portão. Para isso, a gente fecha o portão e marca onde a parte móvel está alinhada no batente. Eu gosto de usar uma chave de fenda entre os dois polos do contato para marcar o centro. Depois, faça a marcação com uma caneta, marcando o centro e as laterais. Fica tipo uma letrinha H. Pessoal, tem que ter muito cuidado para não errar aqui. Os contatos devem ficar alinhados para funcionar. Depois disso, é só furar com as mesmas brocas que vocês já viram aí nas furações anteriores. Feito o furo, testa novamente o encaixe, abre e fecha o portão para testar o alinhamento várias vezes, analisando novamente o encaixe e só depois faça o fechamento igual ao que fizemos na parte móvel usando os terminais tipo pino. E assim ficou o nosso contato deslizante finalizado. Aqui embaixo, pessoal, saímos com o cabo PP dentro do batente e entramos direto em um furo na parede levando para o interfone. Mas isso aqui é provisório. Como essa parede não está acabada ainda, eu vou cortar e colocar uma caixa de inspeção aqui. Pois eu não gostei muito desse tipo de acabamento, não. E hora do teste. Com o portão da garagem fechado, temos como abrir o portão social. Afinal, as partes do contato estão em contato. Olha só o social abrindo. Mas aí, quando abrimos o portão da garagem, os polos do contato deslizante se descolam e não tem continuidade para a fechadura. Nesse momento, se alguém tentar abrir o portão social pelo interfone, não vai conseguir. Viu, turma? Uma peça tão simples, mas tão funcional, né? E você, já tinha visto dessa pecinha aí? Já instalou ou nunca tinha sequer ouvido falar? Escreve para mim aí nos comentários a sua experiência. Escreva também o que achou desse vídeo. Ficou bem explicado? Faltou alguma coisa? Estamos aqui em busca de trazer os melhores conteúdos da área elétrica para vocês sempre. Fechou? Saiba mais também sobre o nosso curso de eletricista profissional, que custa menos de R$29 por mês aí no cartão de crédito. Clicando nesse quadradinho branco aqui embaixo com a logo da eletricista profissional. Tem turma aberta aí, hein? Um grande abraço e até o próximo. Não é a dúvida.